Fala aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer... ...moto dos infernos. E deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer o crescimento e desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias, às três e meia da tarde, tem vídeo novo aqui no canal, então não perde tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o aplicativo da Rápido, tá? Mais especificamente sobre uma questão que os entregadores têm perguntado bastante, tá? Que é quando o pedido some da tela. Então tem uma resolução aqui no próprio aplicativo que diz assim, ó, o pedido sumiu da tela. Para agilizar o seu atendimento, fique atento às orientações abaixo. Primeiro, né, cheque em perfil histórico do meu pedido e se o pedido está na aba de cancelados ou liberados, tá pessoal? Então você vai vir aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui. Meus pagamentos, solicitações gerais, central de informações, suporte para meus pagamentos, ó, cancelados. Você vem aqui, ó, em suporte para meus pagamentos, aí você vem aqui embaixo, ó, cancelados ou liberados, tá? Aí você vai vir aqui, ó, nesses dois itens aqui, ó. Se o pedido que sumiu da sua tela estiver aqui, cancelado ou liberado, tá? Você foi tirado do pedido. Você não vai fazer mais esse pedido, tá? Algum operador da Rápido tirou você da entrega, tá? Aí vamos lá, vamos voltar lá de novo, em central de ajuda, solicitações gerais, vamos ver o que diz lá na resolução, tá? Aplicativo. Pedido sumiu da tela. Se não estiver lá, vamos ver aqui, ó. Segundo, caso esse pedido tenha gerado alguma dívida, abra uma solicitação pela opção dívidas, bloqueios por dívida, tá? Aí você vai vir aqui, ó, dívida, né? Vamos lá, vou mostrar na íntegra para vocês. É, dívidas aqui, ó, tá? Não entendo minha dívida, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo. Você vai abrir uma solicitação aqui, ó, enviar uma solicitação, tá? Aí é bom você sempre tirar print, pessoal. Por quê? É, se você começou o pedido, tá? E o pedido já começou meio estranho, você notou alguma coisa estranha no pedido, sempre printa a tela do pedido, tá? Aquela situação estranha, você sempre printa e deixa no seu celular. Por quê? Porque aqui você pode anexar a imagem, ó, do print, entendeu? Lá em cima você pode descrever qual foi o problema. O ID do pedido aqui nem sempre precisa ser o ID do pedido que você está reportando, tá? Eu sempre coloco o 0000 porque no print da imagem sempre fica o ID do pedido, tá? Então, tipo, não tem muita coerência esse ID de pedido aqui, tá? Então, assim, sempre printem a tela para sempre evidenciar que houve algum erro no aplicativo, tá? Aí aqui diz assim, ó, não entendo minha dívida. Oi, parceiro, nós oferecemos duas formas de pagamento de dívida para saber mais, para saber como clique nesse link. Agora, se você precisa de ajuda com uma dívida que não deveria constar em sua conta, conte mais para nós aqui embaixo, que iremos te ajudar. Então aí você envia a solicitação aqui, tá bom? Essa é a segunda forma de resolver referente o pedido que sumiu do aplicativo, tá? E aí tem a terceira aqui, ó. Caso sua solicitação esteja relacionada com os seus ganhos, acesse menu, meus ganhos, valor de frete errado, tá? Vamos lá, é... menu, meus ganhos, vamos lá, vamos lá, no menu, meus ganhos, meu repasse, né? Meu repasse, é... Você pode enviar uma solicitação por aqui, tá? Então vamos voltar lá, meu aplicativo, os pedidos sumiu da tela, é... Tire um print que possa evidenciar o desaparecimento do ticket, tá vendo? Então isso daqui confirma o que eu falo, tá, pessoal? Eu falo direto isso nos meus vídeos, tá? Pra você que tá começando agora, sempre, sempre tire print da tela quando você notar algo estranho na entrega, tá? Por que que eu falo isso? Porque já aconteceu várias vezes de dar problema na entrega, de... Porque, assim, eu entregava de bike, às vezes a entrega era 4, 5 quilômetros, sendo que o aplicativo só permite 3 quilômetros pra bike, tá? Tanto pra coleta como pra entrega, tá? Então, assim, é... Pedido pra moto eu não pegava, tá? Pedido pra carro eu não pegava. Então, eu sempre printava e evidenciava, ó, tá errado, tá? Tá fugindo das regras do aplicativo, tá? Então, sempre tire print da tela. Outra coisa, pessoal, quero deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Que é novo aí. Às vezes o cliente, ele faz uma solicitação, ele pede o pedido no ponto A pra entregar no ponto B. Aí somado o ponto A até o ponto B dá 3 quilômetros, tá? Não, dá... é, dá 3 quilômetros. Só que no decorrer da entrega, na hora que ele vê que você já pegou o pedido lá no restaurante, O que que ele faz, pessoal? Ele manda uma mensagem pra você no próprio aplicativo aqui, no chat do aplicativo. Porque o aplicativo tem um chat. Você consegue conversar com o cliente. Ele fala que acabou colocando o endereço errado, tá? E aí ele fala pra você entregar no próprio chat. Ele fala, olha, entrega nesse endereço pra mim. Aí você vai olhar no Maps, o endereço é 4, 5, 6 quilômetros, tá? E muitas vezes o entregador, ele é novo, ele acaba indo na entrega, tá? Sem saber que isso não é permitido no aplicativo, tá? Quando o cliente fizer isso com vocês, vocês printam essa conversa, tá? E reporta pro aplicativo, tá? Porque você tem que fazer a entrega do ponto A até o ponto B, que consta no aplicativo, tá? Você não pode pegar e fazer o ponto A ao ponto B, baseado na mensagem que o cliente te mandou. Os clientes, eles fazem isso, pessoal, por quê? Porque eles querem pagar menos taxa de entrega, entendeu? Então, quando é uma entrega perto, eles pagam menos. Aí eles fazem essa jogadinha aí, tá? Com o entregador. Faz o entregador percorrer mais quilômetros pro cliente pagar menos. Ou seja, é uma forma de tirar vantagem do entregador. Tá? Então, fique esperto, porque tem muito cliente ligeiro aí nessa plataforma da Rappi. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a dica de hoje. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Todos os dias, às três e meia da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. Então, não fica de fora, tá? Sempre tem dicas aqui dos aplicativos de entrega, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem um canal do Rian Gameplay e do Motoboy Online. Tem outras indicações aí pra você obter uma renda extra. Dá uma conferida lá na descrição do vídeo, tá? Lá no final da descrição também tem o grupo do WhatsApp dos entregadores. Você pode entrar, tá? O acesso é liberado aí, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, e se cuidem. Fiquem em casa. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. E, se possível, usem máscaras, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau.